Coronavírus, o combate começa com informação. A gente realmente levará informação com especialistas e pessoas que estão preparadas para esclarecer dúvidas e dizer o que elas devem fazer. Até porque a pessoa que eventualmente a gente entrevistou há 10 dias, como foi o Alberto Chebabo ontem, infectologista, que nós também ontem entrevistamos, mas havíamos entrevistado há 7, 10 dias. Mas a posição deles vai mudando, claro, porque a situação vai mudando, o protocolo vai mudando, as orientações vão mudando. Então, essa atualização tem que acontecer. E o nosso papel aqui, como emissora que tem uma concessão pública, é prestar serviço, é dizer para as pessoas. E porque também a gente aqui tem esse papel como jornalista e como emissora que está do lado do ouvinte, do lado do cidadão nessas horas. É por isso que ontem conversamos, hoje, é por isso que o secretário de Saúde tem entrado na programação diariamente aqui da Bandiniz FM. E a gente vai conversar com quem entende e muito desse assunto, está muito por dentro desse assunto. É infectologista da Fiocruz, a Margarete Dalcomo. E tem participado de diversas, inclusive, reuniões e encontros para debater avanços, ações dessa área. Eu queria agradecer pela sua participação, Margarete. Bom dia. Bom dia. Com uma conexão, eu não sou infectologista, eu sou pneumologista. Então, vou tratar como nós estamos tratando de uma doença que é de transmissão respiratória. Nós vamos colaborando nas recomendações, exatamente com base nos casos graves que, eventualmente, vão ocorrer em 5 a 10% da epidemiologia, de toda a epidemia. Agora, a gente teve esse dado ontem, aliás, desculpa, Margarete, com relação a epneumologista da Fiocruz. É só uma questão de especialidade. Não, está certo, está certo. É uma bateção de cabeça nossa aqui, assumo essa culpa. Com relação a essa estimativa, São Paulo ontem divulgou, hoje está na capa do Estado de São Paulo, que poderíamos chegar em São Paulo, no Estado, a 460 mil casos, o que representaria mais ou menos 1% da população do Estado de São Paulo. Você imagina isso para o Rio de Janeiro? De alguma forma, dá para prever isso? E também com relação ao pico da doença. Você acredita que vai acontecer para daqui a um mês? Ou seja, 10, 15, mais ou menos, isso aí, meio de abril? Nós tivemos esses cálculos feitos, nós participamos, como o Alberto também, na reunião dos especialistas pela convocação do Ministério da Saúde, e os epidemiologistas estão trabalhando sem parar nessa modelagem, digamos assim, de cálculo, pelo curso da epidemia. Em situações como o Rio de Janeiro e São Paulo, nós esperamos em duas semanas termos mais de mil casos e que o pico da epidemia realmente se dê nas grandes cidades brasileiras, pela possibilidade da facilidade de transmissão, dentro de um mês e meio. Então, nós temos que estar atentos também à sazonalidade que vai ocorrer agora, a co-infecção, ou seja, a infecção ao mesmo tempo com os vírus influenza, que começam razonalmente nessa época de abril. Os vírus chamados cinficial respiratórios, que são aqueles que dão em criança menor. Então, assim, nós temos essa situação climática, digamos assim, que pode favorecer. Então, uma questão que eu acho que é fundamental que vocês, como órgão de informação, divulguem é que as medidas duras de suspensão e rígidas de suspensão de eventos, de encontros de pessoas são medidas absoluta e inquestionavelmente corretas. Não há outra forma de interromper a transmissão. A única forma de interromper a transmissão são cuidados individuais que as pessoas devem ter, proteção das pessoas de mais idade, tendo em vista que é uma doença que mata gente de idade, pessoas mais velhas e pessoas que são portadoras de outras doenças prévias à própria infecção. Então, hipertensos, diabéticos graves, transplantados de órgãos, pacientes com HIV, crianças portadoras de doenças pulmonares crônicas. Então, todas essas pessoas são um grupo de risco e a nossa recomendação é que elas permaneçam protegidas. Eu costumo dizer que nunca a nossa casa foi um ambiente, além de ser o nosso ambiente, tão seguro. Olha, que legal isso colocado pela Margarete, hein? Tipo, o momento é o nosso lar, a nossa casa, como a nossa segurança. Agora, é impressionante esse dado, né, reforçado pela Margarete. Ontem eu estava vendo uma pesquisa, doutora, em cima de dados da China, que começou a ter uma redução significativa ontem, uma comemoração muito grande, inclusive, na China. Alguns vídeos deles comemorando porque não chegaram a 10 casos novos na China no dia de ontem, mostrando que esse confinamento, que esse isolamento, como a senhora disse, em situações como essa, né, para essas pessoas, principalmente vulneráveis, acaba funcionando. E lá você tinha claramente nos dados pessoas hipertensas, diabéticas, com imunidade baixa, como as principais vítimas fatais da doença. Mostrando que, claramente, essas pessoas vulneráveis, também portadores de HIV, de obesidade mórbida, também crianças com doenças pulmonares crônicas, são o principal foco para a gente poder isolar e proteger nesse momento e evitar, por precaução, grandes concentrações. Eu só vou fazer uma pergunta e depois tem muitos ouvintes aí também com perguntas, e também o Thais e André Asa, só sobre a questão da gente, como pessoa em determinada situação com sintoma. O que faz, Margarete? Espirrou? Qual o momento que vai para o hospital? Qual o momento em que, eventualmente, você tem que deixar de trabalhar, porque ali é preocupante no eventual transmissão, entendeu? Rodolfo, até para acrescentar, é o problema respiratório, a dificuldade respiratória, quando se manifesta, é o gatilho para procurar socorro? Olha só, 80% das formas de infecção pelo coronavírus são formas muito benignas e se comportam como se fosse um resfriado ou uma gripe sem gravidade. Há 20% esperado de formas que vão complicar e que vão precisar de uma assistência, digamos, médica de maior complexidade. A recomendação... Alô? Oi, oi, não, a gente está te ouvindo perfeitamente. Desculpa, eu pensei que estivesse caído, mas enfim, a recomendação que nós fazemos, sensata, é assim, em primeiro lugar, não lotem as emergências. As emergências no Rio de Janeiro já estão, eu imagino que em São Paulo também, já estão absolutamente lotadas e muitos desses casos não têm necessidade de ali estarem. Então, um resfriado não é razão se a pessoa não teve nenhum contato com alguém doente, não chegou de viagem. É claro que tudo isso é muito dinâmico, isso vai caindo por terra na medida em que a epidemia vai aumentando. Então, esse critério de ter contato ou de viagem, ele vai ficando cada vez menos importante. Mas o fato é que se a pessoa não está grave, ela deve ficar em casa e isso vai evoluir de forma muito benigna. Quando é que ela deve procurar um serviço, a sua clínica da família, a UPA, mais perto da sua residência, ou o seu médico, quando é o caso de tê-lo, né, quando a situação clínica se agrava. Então, o paciente, rapidamente, ou alguns dias depois dos sintomas, evolui com falta de ar importante, deterioração clínica, aí nesse caso, sim. Mas não pode se lotar as emergências para fazer o teste de pessoas. A gente tem visto pessoas procurarem por simples medo. Então, o pânico não pode ser uma segunda epidemia, entende? Não pode, absolutamente, isso não é bom. Isso não é bom nem para as pessoas, porque se elas vão para uma emergência, com uma situação de muita gente, ela corre o risco de se contaminar com outra coisa. Claro, claro. Lembrando que nós estamos entrando, justamente, volto a dizer, na época sazonal, da maior incidência de doenças respiratórias virais, que é exatamente quando o outono começa no Brasil. Eu queria perguntar para a Margarete. Bom dia, obrigada, Margarete, mais uma vez por estar aqui conosco. Por favor. O Marcos, ele fala, pessoas com problemas de imunidade, como se prevenir? E aí eu te pergunto de uma forma geral, que muitos ouvintes participando aqui, há alguma prevenção, além de simplesmente se resguardar desses locais públicos com muita gente? A prevenção que a gente recomenda, não. Não há nenhuma prevenção do ponto de vista terapêutico. Isso também é muito importante que nós sejamos muito claros. Todas essas recomendações, nós temos ouvido uma quantidade de bobagem. Eu costumo brincar dizendo que eu nunca ouvi tanta bobagem em tão pouco tempo. Então, recomendações... É um tempo de bobagem. É uma concentração de bobagem extraordinária. Então, não há nenhuma razão de fazer vitamina D em dose alta, vitamina C em dose alta, vitamina do que quer que seja, fórmulas homeopáticas, mágicas. Isso não tem o menor sentido. A recomendação é alimentar-se bem, tomar muito líquido, ficar o máximo possível protegido nas suas residências. E se houver necessidade, aí sim procurar. O SUS vai disponibilizar testes. A Fiocruz, como os senhores sabem, já disponibilizou 30 mil testes para o Ministério da Saúde para serem usados no SUS. Há outros 40 mil testes em encomenda pelo Ministério da Saúde para que nós façamos essa produção em larga escala. De modo que o Brasil não deverá ter problema de testagem com o crescimento dessa epidemia. No entanto, nós clinicamente recomendamos que só procure emergência se ficarem ou se tiverem realmente um fator de risco tão importante. Quem tem doença crônica, certamente tem um serviço ao qual se refere e que se trata de maneira normal, rotineira. Então é esse serviço que deve procurar buscando o pedido médico para que seja testado em casos de necessidade. Mas volto a dizer, não lotem as emergências com sintomas de um resfriado comum, porque isso é contraproducente para vocês, nós pessoas, e para o serviço como um todo. Margarete, tem muitos ouvintes perguntando sobre o uso da máscara, né? A gente já falou aqui algumas vezes, mas é sempre importante reforçar. Há inclusive uma dificuldade de comprar essa máscara, as pessoas usando como medida preventiva. Tem um ouvinte aqui, final de telefone 4314, ele, olha, eu preciso viajar muito de avião. Eu posso, não estou encontrando a máscara. Usa um lenço ou alguma coisa para evitar ser contaminado? E aí a gente te pergunta, te repassa essa pergunta, máscara, lenço, isso resolve de alguma maneira? Não, não precisa usar lenço algum, até porque é uma coisa muito desagradável, anti-higiênico, né? Todas essas máscaras, essas máscaras do tipo cirúrgica que são as recomendadas para esse tipo de pergunta. Então se essa pessoa viaja de avião com frequência e ela quer ficar um pouquinho mais protegida, ela pode usar uma máscara do tipo cirúrgica para esses deslocamentos, mas ela deve ser jogada fora no momento em que ele desembarca, entendeu? Não é uma coisa, ela não é uma máscara não descartável, ela é descartável e ela não dura muito tempo, né? As máscaras cirúrgicas, elas, quando são usadas pelos profissionais de saúde, que são a prioridade, né? Foi um erro, isso é uma coisa que nós sempre temos dito várias vezes, né? Não é certo que as pessoas tenham ido, corrido aos locais e comprado máscaras que podem faltar para nós profissionais de saúde. Eu trabalho num órgão de referência, então não é o nosso problema, mas outros colegas que estão trabalhando nos postos de periferia, nas UPAs e que vão atender o maior número de casos, podem ter falta desses equipamentos de proteção individual por conta inadequada à estocagem, como foi feito com máscaras, com máscaras do tipo N95, que só são recomendadas para pessoas profissionais de saúde. A recomendação formal da OMS, seguida pelo Ministério da Saúde, por nós especialistas, é que pessoas usem máscara cirúrgica, se assim o desejarem, mas que por favor não façam estoques que podem deixar faltar para nós profissionais de saúde. Com relação, doutora, a grávidas, né? Grávidas ou quem está imaginando em algum momento engravidar para frente, muda alguma coisa? Também é um grupo de risco? Nós não temos tanta informação. É, grávida é sempre considerado por nós um grupo vulnerável em qualquer situação de doença permissível, sobretudo doenças de natureza viral. Então, as grávidas devem ser cuidadas, resguardadas, eu diria, com muito cuidado, ficando em casa, preservadas o máximo possível. Certamente, as normativas legais vão permitir que assim se faça, para, no sentido de protegê-las. Mais perguntas está aí. Temos várias. Claro, não viajar. A recomendação que nós fazemos, nós, inclusive, eu sou pesquisadora da Fundação Oswaldo Cruz, enfim, a nossa recomendação é que nós adiemos as nossas participações internacionais, que não nos desloquemos, que aqui fiquemos, até porque nós somos força de trabalho. Temos participação também chegando, doutora, agora pelo WhatsApp, 999-02-6970. Fala, Andresa Busani. O Jairo Gonzaga, ele tem uma dúvida, saber se o álcool gel funciona se a mão estiver suja, ou se só lavar as mãos é realmente eficiente. Olha só, o álcool gel não é milagroso. Água e sabão é muito mais eficiente do que ficar passando o álcool gel. O álcool gel passado várias vezes ao longo de algumas horas, vai acabar gerando uma camada grudenta, digamos assim, na mão que não é adequada. Então, a nossa recomendação é que tenha álcool gel pessoal na bolsa, para quem anda de transporte coletivo, aquelas alças, aquelas hastes de metrô, de ônibus, de BRT, aquilo é altamente contaminado, são superfícies lisas que podem levar à transmissão. Então, roletas, tudo isso pode levar à contaminação. Então, a nossa recomendação é que cada um tenha, assim, o seu pequeno álcool gel na sua mala, mochila, enfim, bolsa, e que lave as mãos com água e sabão assim que chegue. Portanto, todos os locais públicos é altamente não desejado, é mais recomendável que tenham disponibilidade de sabão líquido, água adequada, para que as pessoas possam lavar as mãos da maneira como a impressa tem divulgado largamente, a maneira correta de se lavar as mãos, muitas vezes ao longo do dia. Nada é mais eficiente do que lavar as mãos com água e sabão. Importante informação aqui, Rodolfo, tem taxista perguntando, por exemplo, ah, eu costumo aí ficar o dia inteiro em contato com pessoas, é o Nicola, ele fala o seguinte, olha, usar luva resolve, mas aí tem aquela coisa, usar luva e passar a mão no rosto ou na boca não vai resolver muito, doutora? Não, nada, nada, não é essa a nossa recomendação, porque ele vai usar luva para quê? Se é ele que está pegando, ninguém está pegando no volante que ele dirige, enfim, ele vai usar luva, isso não traz nenhum benefício, não me parece uma recomendação, uma medida, enfim, razoável. Emerson pergunta, minha vizinha está chegando da Espanha, vou buscá-la no aeroporto, corro algum risco, devo tomar algum cuidado? Não vá buscá-la no aeroporto, a recomendação que eu faria é essa, não vá buscá-la no aeroporto, ela pode perfeitamente tomar um transporte e chegar até onde tem que chegar. Eu acho que ambientes coletivos, aeroportos, apesar da diminuição grande ocorrida nesses últimos dias e certamente vai diminuir mais nas próximas semanas, mas aeroportos são locais de grande concentração e de grande possibilidade de transmissão de doenças, sobretudo aquelas que são transmitidas pela via dita aerógena, que não é exatamente o caso do coronavírus, mas é de muitos outros vírus. Doutora, o vírus, pergunta aqui, final de telefone, 8439, o vírus resiste ao ar-condicionado no máximo? Pergunta um ouvinte e também fala um pouco para a gente do vírus, né? Sempre fica essa dúvida, se alguém espirrar num lugar, quanto tempo ele fica ali ainda a ponto de você depois tocar e botando, sei lá, a mão na boca contrair? Olha só, o vírus, o coronavírus, ele não é característicamente um vírus transmissal por aerossol, ele é transmitido por gotículas, então gotículas são eliminadas quando nós espirramos, é por essa razão que nós recomendamos a distância, o chamado comportamento social adequado é a distância de um metro de uma pessoa para outra o tempo todo, né? Por quê? Porque uma gotícula, ela não tem um esforço para andar mais de um metro quando eliminada, seja por uma tosse, seja até pelo jeito de falar, né? Ou por um espirro. Então a higiene pessoal, né? A etiqueta, digamos assim, pessoal, ela é muito recomendável, né? Que ao espirrar, ao tossir, a pessoa proteja a boca no sentido de não impedir a transmissão para as pessoas que estão perto dela, né? E essa distância de um metro é muito desejável. O vírus permanece, sim, capaz de transmitir em superfícies lisas algumas horas. Isso não está matematicamente determinado quantas horas, mas algumas horas ele é viável, sim. De modo que as superfícies também devem ser obsessivamente limpas o tempo todo com álcool, com substâncias alcoólicas, com detergentes, superfícies lisas, né? Mesas, mesas de trabalho, balcões, etc. Agora, um ouvinte aqui, doutor, eu sei que a gente está estourado com a hora aqui, mas uma pergunta aqui. Meu pai tem 67 anos, final de telefone 5232. Teve leucemia. Todo dia ele tem que pegar o metrô para ir trabalhar. Não tem outro jeito no caso dele, né? Então, tem que pegar. Muitos, aliás, trabalhadores. O cara tem que ir, tem que trabalhar, porque tem que ganhar o dinheiro no final do mês. Às vezes, né? Não tem outra opção. Aí ele falou, o que a gente faz? Qual é a sugestão, né? A gente traz aqui, óbvio, doutora, recomendação, né? Eu acho que esse senhor, individualmente, ele deve se deslocar usando máscara cirúrgica de proteção. E se ele quiser colocar uma luvinha descartável que ele vai jogar fora quando ele desce do metrô, também é muito desejável, tendo em vista que ele vai pegar nas hastes, nas alças de se segurar. Então, é desejável que sim, lembrando que ele tem que jogar fora quando ele desce no local adequado. E isso não impede que ele lave as mãos assim que chegue ao local onde ele vai trabalhar ou vai ficar. Rodolfo, eu queria até dividir aqui com os nossos ouvintes, porque a gente recebeu, inclusive, uma cartilha informativa muito didática, sem grandes dificuldades de compreensão, no site da Fiocruz, onde trabalha a doutora Margareth, que é portal.fiocruz.br barra coronavírus. Portal.fiocruz.br barra coronavírus. É super simples. Simplesidade essa informação, né? É bacana, né? Ela é para todo mundo ler mesmo, é para a população leiga mesmo. Ela não foi feita, essas normativas não foram feitas para profissional de saúde, é para público em geral, para todo mundo acessar, se quiser. E o importante é isso, leia, porque são tantas as dúvidas que a gente poderia ficar aqui o dia inteiro e não conseguiria sanar todas as participações de ouvintes. Mas eu preciso, Thais, fazer mais uma pergunta. Desculpa, doutora, você ia falar uma coisa aí, perdão. Não, o que eu quero dizer é que, lembrando, você disse isso ao início dessa nossa entrevista, é que, assim, nós estamos diante de um fato novo, de uma doença nova. Portanto, há uma dinâmica própria a ela que vai fazer com que nós, eventualmente, revisemos alguns conceitos, revisemos algumas recomendações, endureçamos algumas restrições, porque a única maneira de parar a epidemia é restringir movimento, agrupamento de pessoas. Não há maneira mais eficaz de fazê-lo, né? E a China demonstrou isso de maneira muito, muito, muito pedagógica. É verdade. Doutora, só uma última pergunta. Agora há pouco, eu falei aqui no programa, a propósito de uma reportagem que eu li no Jornal Globo, da Ana Lúcia Azevedo, em março, estou vendo aqui a matéria, eu estava citando o caso de H1N1 e falei que o H1N1 seria mais letal do que o coronavírus. Estava aqui na matéria, H1N1 foi muito mais letal no Brasil do que o novo coronavírus tem sido nos outros países. Vírus da gripe suína contaminou 3.430 pessoas no Brasil em 2019, no ano passado, e matou 23% delas. E aí fala da taxa de letalidade do corona. Só para botar os pingos nos i, já que o Wilson mandou. O que eu falei então aqui a propósito dessa reportagem que eu li, está correto, não está? É só para a gente colocar a senhora referência nisso. Ela está correta, tudo é muito relativo, né? A questão é que a transmissibilidade do coronavírus é muito maior que o H1N1, falando entre pessoas. Então, assim, é geométrico. Se pega muito mais fácil, se espalha muito mais fácil. Não é aritmético, então, assim, 2 passa para 4, 4 para 16, entendeu? Então, assim, é realmente uma transmissão que se dá na ordem de grandeza geométrica. E é por isso, é por essa razão que o, digamos assim, que o, não o confinamento exatamente, mas o isolamento e o não agrupamento de pessoas é a forma mais eficaz de transmitir. Porque o número de casos que ficarão graves, ele é proporcionalmente pequeno, se você pensar 5% em cada 100. Mas 5% de 100 é uma coisa, 5% de milhares que vão exigir. Olha o que está acontecendo na Itália. O que nós não queremos é que o Brasil seja uma nova Itália, uma nova Espanha. Onde as medidas governamentais foram tardias, o reconhecimento de que nós estávamos diante de uma ameaça importante, foram tardias, e hoje eles estão pagando por um sofrimento humano e um impacto que vai deixar marcas, certamente, indeléveis nesses países. E o que nós estamos tentando impedir é que isso ocorra no Brasil. Então, pelo que eu entendi, quando você compara realmente taxa de letalidade dentro de cada doença, sim, do H1N1 ela é maior, mas só que como a transmissibilidade é muito maior do coronavírus, ou seja, impacta muito mais gente, você pode ter um volume de mortos ou de vítimas... E uma demanda de alta complexidade hospitalar, para a qual nós vamos ter muita dificuldade em responder, como a Itália está tendo muita dificuldade. Ninguém tem condições, nem leitos de CTI suficiente para colocar, considerando que nós temos as outras doenças. Então, por essa razão, uma outra medida, uma última informação que o Ministério da Saúde está dando, e que foi corretíssimo, que nós apoiamos completamente, é da suspensão de todas as cirurgias eletivas que podem esperar nos hospitais, para que esses leitos fiquem destinados à internação de pacientes com coronavírus grave. E também para que pessoas não fiquem mais debilitadas na hora da cirurgia e, eventualmente, mais suscetíveis ao vírus também, né? E que essa transmissão se possa interceptar dentro do ambiente hospitalar. Doutora Margarete Balcomo, eu queria lhe dizer uma coisa. A gente aqui não é uma rádio que a gente vira, conversa, muito obrigado, doutora Margarete. A senhora é um fenômeno. Parabéns, eu queria te agradecer como pneumologista pesquisadora da Fiocruz. Uma entrevista maravilhosa, eu estou encantado. Eu estou deixando aqui a ancoragem, por favor, para a senhora. Vem aqui e assuma esse microfone, pelo amor de Deus. Uma aula, uma aula, uma aula. Vamos te explorar mais, doutora Margarete. Me desculpe, mas o momento é fundamental. Obrigado, querida. Um beijo.